Silvia, esse caso agora o pessoal estava roubando o carro, né, clonando o carro e vendendo esses carros de maneira fraudulenta para pessoas inocentes ou não, né, que a polícia vai descobrir a partir de agora. Aí o que que acontece? Eles, o pessoal do COD, de Comando de Operações de Divisa, eles ouviram por uma rádio lá na região de Águas Lindas de Goiás, que tinha um grupo, né, de quatro pessoas na cidade de Cocalzinho, em um cartório, tentando vender um carro, passar o carro para o nome de outra pessoa, só que eles acharam ali aquela documentação meio estranha, parecia que uma coisa não estava abatendo com a outra, aí eles acionaram a polícia. Aí a polícia chegou lá. Quando a polícia, quando esses suspeitos, era uma dupla até então, né, quando eles viram a polícia, eles correram, mas de repente já tinha virado mais três pessoas, dentre eles uma mulher, quatro no total. Aí eles fugiram, entraram num carro, nesse carro aí, o carro considerado de luxo, sentindo o Distrito Federal. Aí o COD pegou eles lá na BR-070, Silvia, o que que acontece? Eles já apresentaram uma documentação falsa, não só deles, mas também do veículo que estavam com eles, né, e aí um falou assim, ó, mas o cabeça é o fulano que tá aqui com a gente. Aí a polícia foi até então à casa dele, chegando lá, encontrou um outro carro de luxo, roubado há poucos dias, e também placas de outros veículos que eles não souberam apresentar onde eles estariam. E também foi encontrado um quilo de maconha e uma balança de precisão. Aí os vizinhos, porque os vizinhos sempre ajudam, né, a polícia, né, na hora dessas. Falou, aqui é um entra e sai de carro de luxo que mais parece aqueles feirões internacionais. Então a vizinhança lá colaborou, então, todo o material, o veículo, bem como os presos, foram levados pra delegacia, é, delegacia de polícia da cidade de Águas Lindas de Goiás para os devidos procedimentos. Muita gente que teve carro roubado por esses dias deve estar feliz, porque a polícia tá trabalhando, polícia militar, polícia civil, lá na divisa com o Distrito Federal, todos os lugares, né, recuperando carros de luxo, só ou não, né. Ô, Jaque, você falou aí, eu não me atentei muito, era pra desmanche ou pra vender pra receptador? Pra vender pra receptador, né. Como é que pode, né, cara? Ó, e o pior é que, primeiro, o cara pra roubar ganha 2 mil reais. Carrão de luxo, o cara recebe 2 mil, gente, leva o seu carro que tu nem pagou direito. Por 2 mil reais o vagabundo te rouba o veículo e vai vender pro receptador ao preço de custo, que ninguém nem acredita, isso não existe, né, gente, não existe.